Quero só amar o meu cabelo E até desembaraçar o meu sangue Quero respirar o seu perfume E até descongestionar o meu beijo O amor é um sentimento Tão difícil de explicar É uma perigo Só pode a cada dia complicar Cada dia melhora Meu amigo Só pode a frequência do olhar É a sua mão Do meu cabelo E até desembaraçar o meu pensamento Quero respirar o seu perfume E até descongestionar o meu beijo O amor é um sentimento 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 O amor é um sentimento